No sábado à noite, os dois ocupantes desta motocicleta acabaram ficando feridos após envolver-se em um acidente de trânsito com um Corsa Sedan, a BR-158, em Pato Branco. Equipes do SAMU socorreram às vítimas que ficaram feridas. Um homem foi encaminhado à UPA com suspeita de fratura na clavícula e uma mulher, também com ferimentos, foi levada à unidade de pronto atendimento. No carro havia apenas o condutor, que não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência. Obrigado.